E aí, Start Funk, chama que tá terno, fio Tem um monte querendo minha vida, tem um monte querendo minhas pratas Ninguém quis correr minha corrida, mas todo mundo quer tá na chegada Mas pra nossa missão ser cumprida, nós trocamos na faixa de gás Tô deixando letras da minha vida, para os relíquias da nossa quebrada Tem um monte querendo minha vida, tem um monte querendo minhas pratas Ninguém quis correr minha corrida, mas todo mundo quer tá na chegada Mas pra nossa missão ser cumprida, nós trocamos na faixa de gás Tô deixando letras da minha vida, para os relíquias da nossa quebrada Nada é tão fácil quanto parece, eu provei que não era tão difícil assim Quantos milionários cês conhecem que também veio da onde eu vim Eu lembro de quando eu era menorzinho, correndo descalço pelo Itaim Hoje quem diria, eu tô na periferia só pra dar uma passadinha Tô raspando a placa da Ficatuim Adeus, eu falo obrigado, quando eu olho meu passado Quantas vezes por dinheiro, deixei meu sonho de lado Hoje foi realizado, ainda não tô milionário Mas tô melhor que o passado, tirei minha mãe do trabalho Já vai prositado, eu tô fazendo grana Os incomodado, eu confuscar meu brilho Não vivo de aparência, nem vivo de fama Maloqueiro nato que não deixa milho Só pra tudo meu erro, eu quero ver provar Se não tiver prova, eu vou te cobrar Aí se eu te cobro, é pra te quebrar Mano, cês é coba, melhor se calar Na simplicidade, na mal Humildade, eu mostrei que eu sou menino boi Nas comunidades de todas as idades, tem jeito escutando meu som Os menor tão sonhando na periferia Também crescer na vida um dia, sabendo que a humildade é acima de todos os dois Tem um monte querendo minha vida, tem um monte querendo minhas pratas Ninguém quis correr minha corrida, mas todo mundo quer tá na chegada Mas pra nossa missão ser cumprida, nós trocamos na faixa de gás Tô deixando letras da minha vida, para os relíquias da nossa quebrada Tem um monte querendo minha vida, tem um monte querendo minhas pratas Ninguém quis correr minha corrida, mas todo mundo quer tá na chegada Mas pra nossa missão ser cumprida, nós trocamos na faixa de gás Tô deixando letras da minha vida, para os relíquias da nossa quebrada Eu sou um cara da noite, da madrugada E os parceiro da quebrada são tudo a mesma parada Nós só gosta de viver, de viajar Na chave de SP assombrando no Guarujá Na moto nós tem coleção, todos modelicos De 600 para cima é só macha, não sou robô Nas baladas da quebrada, nosso bonde é atração As novinhas seleciona pelo dote do cordão Menosão cheio de dinheiro, perfumado e elegante No pulso o relógio é ouro, no orelho o brinco é diamante E os invejoso fica tudo atacado Quer saber qual é o corre e da onde vem os placos Pega nada ou liga a nave que esses cara é pouca bosta Vira puta na minha frente e só é homem pelas costas Já tá ligado quem é o time da quebrada Que antes andava duro e vocês não dava nada Que hoje pilota as nave que é edição limitada O desejo das meninas é inspiração pra molecada Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto que enjoou e hoje manda sair do pé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Mas dinheiro não é nada, minha riqueza é minha fé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto que enjoou, tá? Ó, ó, ó Outro dia na quebrada Eu logo fui enquadrado Minhas prata tava brilhando E o verme ficou atacado Já veio me perguntando de onde eu sou O que eu faço? Eu sou daqui, eu moro ali Faz sacota, eu tô atrasado, eu novão No navão, deu até pra entender Que os coisão, mó zoião Não aguenta ver nós vencer Eu no estilo coiote, trajado de lacoste Nós é folgado mesmo, os gambé goste ou não goste Na rua o camarote, tubarão de grande porte Os moleque da quadrilha só anda estilo coiote Nós brilha mesmo e não é pelo dinheiro É pela simplicidade presente nos verdadeiro Diferenciado, chucro com as mina Sem papinho furado, são elas que tão em cima Deixa o balde de isca, com as minas se atiça Aí surge Larissa, Patrícia, Letícia Uma noite propícia a um final comum Várias mina, vários nomes, eu não lembro nenhum Só me restou um guardanapo escrito e um telefone O foda pra me ligar é que eu não lembro qual é o nome Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto que enjoou e hoje manda sair do pé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Mas dinheiro não é nada, minha riqueza é minha fé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Nós tem tanto que enjoou e hoje manda sair do pé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Já foi roupa emprestada, hoje os pano é de jacaré Hum, essa lei ficou pesada Os tempos mudaram, nós segue botando a cara Os coiotes tá de nave, o papa légua no porta-malas Pouca de ideia pra todos os loucos do lado leste Forte abraço da minha parte Recalcado vai cair de costa quando reparar que as vezes nós caem Só não vai cagar nas calças que o retorno é de Jedi Recalcado vai cair de costa quando reparar que as vezes nós caem Só não vai cagar nas calças que o retorno é de Jedi Aperta o rec, solta pra nós, que o salvador tem muito pra dizer Deixa o Ian soltando a voz, assiste o gay dos moleque vencer Junto comigo eu trago um milhão Alguns privados, outros tão por aí Nossa família é grandona e sinista Tu tá sabendo? Peita pra ver Gelo de coco de refresco por 18-13 Maloqueiro breque só brilhando a vida Levando em conta que bem antes dos 18 Cê achava que nenhum de nós estaria em vida Cicatriz de passar por um triz Por maldade, arrogância, inveja perdida Tem futuro com essas parada aí Mas tá firmão, do jeito que cês não queria Desculpa aí, mas vou ter que dar risada Quando eu venho na sua casa tocando algo dos nossos Seu moleque é sua princesa encantada Falando que pode ir pra com raridade é bom negócio Inovação véi, um revolução Nós vem com consciência pra entreter Nossa invasão é imparável Incansável pela rádio, internet ou TV Joga essa roda pro ar Bota bicho da panta Dose de Jack, de peão na leste Eu sei que a favela sempre foi meu lugar Mano, olha onde eu cheguei Quantos moleques pirei Hoje minha vida é de rei Meu progresso eu conquistei Mano, eu vim de baixo, nunca foi fácil Aqui na favela, no El Morumbi Nós fogamé me estrega na cara Sou vitorioso e sou cria daqui Hoje minha véia sorri No crime não me envolvi Me revoltei, não matei, não roubei Mesmo assim o crime me deixou cicatriz Tenho saudade de muitos amigos que não tão aqui Daria tudo pra voltar no tempo Que nós jogava bola lá no campim A favela tá em mim, nunca vai sair Amo lugar que eu vivo, eu sou criado aqui Quando eu ficar milionário, vou tá base na favela Igualzinho aquela lá do filme que assisti Usando traje de bandido e fogo de MC Eu aposseco o trivencivel, só que eu venci E os moleque da quebrada que é seu Hariel Ou se páquenão nem mais jogando uma bola E não chorar algemado no banco do céu Fazendo sua mãe chorar e abandonando a escola Nosso progresso é uma vergonha pra mídia Porque eles sempre querem ver nosso povo no chão Na rodovia vai ser fuga nos polícia Direto pra favelinha, nós implica pro bailão Oi na garupa, o mochilinha é a mesma vida E os gambiatas se irritam porque os menor tem o dom Passei tuchando e entrei na vieninha O mochilinha sorridente fatiando com a mão Habilitando os moleque que acredita Pra um dia ir pra luta e obter uma condição O rap e o funk se unem A favela sorri outra vez O rap e o funk se unem A favela sorri outra vez O rap e o funk se unem A favela sorri outra vez Mas não é porque nós tá sorrindo Que já esqueceu de tudo que cês fez Pois é Quanta falsidade em meio ao cotidiano Ofuscando esse movimento Tu sabe que o facaço vai depurando A tática do bonde se reprovou faz tempo Família sem dinheiro, barriga vazia Fazer limitar peça na cara da vítima Necessitando de uma ajuda política Fui depender do sistema, a nação tá fudida Eu já fugi dos bota Fui na cara da morte falar pra ela Falei se ela me matar e minha mãe fica sozinha Deus vai mandar legião em cima dela Bola 1 e pensa na novinha lá Que sempre me tirava no tempo da escola Vem você sendo chata falar de me amar Que ao me iludir deixou meu ego anota Me lembrei como se fosse ontem Era 2011 CBM era raro Hoje quer e tá do meu lado faz status comigo Dentro do meu carro E do nada explodiu na sua quebrada O menino que você sempre esnobava Quem tem desejo do ódio não murmura Fui tirado por excesso de gordura Hoje eu vou passando logo a te piscar lá Bota a cara na janela e lhe afogar O perdido que eu dei na viatura Sem murmura O rap e o funk se une a favela saiu outra vez O rap e o funk se une a favela Sorri outra vez O rap e o funk se une, a favela sorri outra vez Mas não é porque nós tá sorrindo que já esqueceu de tudo que cês fez Vamos que vamos, molecadinha, nunca desista do sonho, certo? Um dia vai chegar o dia, maloqueiro E aí, sistema, nós tá de pé, seu inimigo número um Mais forte do que nunca, estruturado, municiado de inteligência E nós não quer só festinha dessa vez, não, nós quer mais E aí, Bolsonaro, vai tomar no olho do seu cu, rapaz Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, os progressos tão sempre na bala, na bala, na bala Agora nós tá lindo, e pros biques é um tapa na cara De uns dias nessa luta eu sou gladiador Fazendo acreditar quem desacreditou Não ouviu, não mandando acima no metrô Agora vendo a pasta em cima do robô Na faculdade rua nós se graduou O fruto do suor no desmerecedor Tudo que eu conquistei Deus que abençoou Quer reclama, reclama com o criador O Tibivara de Balenciaga, tudo se alterou A bermuda rasgada, Havaianas pregado, giro na quebrada Ninguém dava nada Fiquei na levada, não na tabuada Minha mãezinha rezando, ajoelhada Esperando eu chegar pra dar uma vassourada Tava matando aula Nunca fui exemplo pra ninguém Fui atrás das minhas dotas de cem Marretando e ligeiro no trem Eles querem tirar o que nós não tem Sonhei na vida em ser alguém Termina a vida em cês é ninguém A Jesus Cristo eu disse amém Dos meus pensamentos fui refém Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, e os progressos tão sempre na bala Na bala, na bala Agora nós tá lindo, e pros piquem é um tapa na cara Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, e os progressos tão sempre na bala Na bala, na bala Agora nós tá lindo, e pros piquem é um tapa na cara Lembrei do tempo do barraco de madeira Na época da tribeira quem pulou na bala De bicicleta eu roletava a quebra inteira Quando estourou minha correia quem riu da minha cara Hoje se esposa na picota do quebrada Me lido que se lingara, é difícil até não escutar Mas continua inspirando a molecada Atiçando as danada e forgando em qualquer lugar Lembrei de quando eu me matava no vagão No corre de fazer um troco, foco na missão Eu e minha caixinha, rimando pastiazinha Correndo de guardinha, apanhando na estação Eu sei que nem sempre tive a condição Mas quem quer buscar seu sonho tem que ter disposição Minha velhinha sofrida foi quem me deu a vida E eu vou retribuir entregando o mundo na sua mão Só quem vem de baixo sabe escalar pra subir Só quem passou fome e tapetite pra daqui Na leste eu aprendi, eu nunca esqueci Quem não perde sua base do topo não vai cair É que o rap e o funk unido da voz faz favela Eu quanto superação Moleque acostumado a correr entre as vielas Acelerando na naveira os bico pensa que é ladrão Mas não, aprendi que a vida do crime é ilusão Nessa tal vida louco eu já perdi vários irmão Bagulho é pra quem é, pra quem nasceu passeiro Não pra moleque igual você que só age na emoção Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, os progressos tão sempre na bala Na bala, na bala Agora nós tá lindo E pros bico é um tapa na cara Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, e os progressos tão sempre na bala Na bala, na bala Agora nós tá lindo E pros bico é um tapa na cara Nunca desista dos seus sonhos, certo maluqueiro? Muitas vezes nós se encontra na dificuldade E acaba esquecendo de sonhar Já me encontrei em muitas dificuldades Pensei que nunca poderia chegar na onde eu cheguei Mas nunca deixei de acreditar no meu sonho Acho que é isso que me manteve até aqui Então continue acreditando Um forte abraço pra todas as periferias de São Paulo O certo, o justo, o correto sempre prevalece É nóis DJ Victor Quem tá no beat é o Murilo L&T Juntamente com o Salvador Paz, justiça e liberdade Pras famílias de luta E pros parceiros atrás das grades Paz, justiça e liberdade É tudo que eu desejo pra todas as comunidades Que eu sei que não tá fácil pra quem mora aqui dentro É só opressão e morte e perigo a todo momento Falta de estudo e de oportunidade Deixou o menor revoltado com 12 anos de idade Se o culpado não se esclama então me fala é quem Ou então me fala quanto custa pra ser homem de bem Se hoje cê tá valendo aquilo que cê tem Eu não tô valendo nada e tem tua venda também Não me teste Sou da leste É onde o filho chora e a mãe não vê É onde o crime seduz nossas crianças E a polícia mata elas antes mesmo de crescer Onde o baile funk lota até tempo de pandemia Onde o lança trava a cor que a maconha é verdinha Aqui não é a de Zeylândia Tá mais pra Brasilândia É desse lado que fica o terror da burguesia Eu vi Vários parceiros morrer nessa vida bandida Ai que saudade que eu sinto do tempo da antiga Sei que o crime não compensa, essa é a verdade Por isso eu sigo cantando paz, justiça e liberdade Paz, justiça e liberdade Pras famílias de luta e pros parceiros atrás das grade Paz, justiça e liberdade É tudo que eu desejo pra todas as comunidades Paz, justiça e liberdade Pras famílias de luta e pros parceiros atrás das grade Paz, justiça e liberdade É tudo que eu desejo pra todas as comunidades Paz, justiça e liberdade Paz, justiça e liberdade E ele tá de funk Chama que tá tendo, fio Cadê vocês quando eu mais precisei? Não tava lá nem me abandonou É na pior que cê vê quem é quem Quem tá por grana e quem tá por amor Depois não vem me falar que é da gang Eu tô sumido e o tempo passou Meu filho, eles não querem seu bem Vê que a minha mãe me avisou Amigo do peito é o meu colete Falso pra larica, bala sem macete Quero os de verdade aqui fazendo grana E os de mentira bem longe da gente Amigo do peito é o meu colete Falso pra larica, bala sem macete Quero os de verdade aqui fazendo grana E os de mentira bem longe da gente Não é imaginação, é realidade O neguinho do fundão da leste Milionário com 12 anos de idade Sabe que é difícil chegar Só entende que vem de onde eu vim Lutando pra vida melhorar Hoje onde moro não tem igual a mim Então vamo que vamo Diretamente do fundão do extremo leste Missi Caveirinha, salvador da rima Vida de celebridade Tô vivendo vida de celebridade Eu tô vendo muita dessa falsidade Tô correndo na direção da minha felicidade Vida na comunidade Mal veneno E na minha dificuldade Cês nem vendo Hoje vem com amizade Mas eu corto pela base Comigo tá os de verdade Ganhando ou perdendo Vários querendo meu mal Mas eles só se dão mal Pode falar a vontade Só não fala na minha cara Que se eu cobrar as ideias Eu sei não ficar legal Meu brilho é forte Sem um fiscal de ninguém Só porque o seu não brilha Que culpa meu brilho tem Tava escrito nas estrelas Vários anjos me rodeiam Sempre soube o meu destino É não ser menos que ninguém Sem querer ser mais também Sempre tive os pés no chão Abaixo do criador Todo mundo é igual Quem se acha especial Não vê o tamanho do mudão Nós somos algão de areia Pelo chão do litoral Então, longe de mim Querer ser maior Mas eu não nasci Pra ver olhar de dó Revolucionário Eu sou desde menor Eles me matando Eu votando maior Então não vê me difamar Distorcendo meu passado Eu até acho engraçado Quem ficou pelo caminho É quem deixou a desejar Crescer Foi um ponto firme Tá até hoje do meu lado Amigo do peito É o meu colete Faço talarica É bala sem macete Quero de verdade Aqui fazendo grana E pros de mentira É só bala e cacete Não é imaginação É realidade O neguinho do fundão da leste Milionário com 12 anos de idade Eu sabia que é difícil chegar Só entende quem vem de onde eu vim Lutando pra vida melhorar Hoje e onde moro Não tem igual a mim Lutando pra vida melhorar Não tem igual a mim 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 E sempre quando chego Meu coração vai a mil Ganho um maloqueiro E seu jeito de olhar Pior que um tiro de fuzil Bebeu quantas horas Pra te ver chegar E sempre quando chego Meu coração vai a mil Ganho um maloqueiro E seu jeito de olhar Pior que um tiro de fuzil Esses dias eu encontrei Com aquela mina Que já teve minha rotina E fez parte da minha história Se anos antes Eu já achava ela linda Sem ter que ver essa mina Do jeito que tá agora No pinhão de vida louca Acortando na madrugada Com a nave toda lacrada Quem tá no volante é ela O som do carro tá no talo O olhar hipnotizado Um sorriso apaixonado Eu carburando a vela Vida, não sei qual que é a fita Mas a mina é tão zica Que o fato de ser bonita Virou só detalhe Beleza não vale nada Empoderada e posturada Humildade vem de berço E é isso que vale Intensidade ela leva como lema Sempre resolveu sozinha Todos seus problemas Mas sabe que a vida sozinha Não vale a pena Então se envolve com uma louca Que te deixa plena Fita de outras vidas Cena de cinema Sai louco de MD E a noite fica pequena Ela é bandida Ela é envolvida Ela é dona da própria vida Nasceu com a mente Blindada É inimiga do sistema Porque ela é toda alinhada Porque ela é toda alinhada De sandália da Prada De bubu ela arrasa Ela é toda mandraka Trocou sua playlist Postou vídeo no Twitter Falou de arrasa Se chega na quebrada Maloqueira Sabe seu jeito de revoar Baladeira Só se envolve com quem for Conduta sexta-feira Hoje a maldade tá na rua E pela nega Peguei o metrô Só pra barra funda Camelinho disfarçado Nos tais enjoado Ouvindo um samba No golfe Lacrada Da novinha Sena Vá pro carro Querendo a carona Em troca do seu quarto Sabe quando o nosso santo se tromba Nós bebe e nós fumamos maconha Nós bebe e nós fumamos maconha Caralho, Salvador Bem que cê falou que o verde da tira bate bem, mãe Não, mas tá ligado, poixinha A maconha é boa Mas a brisa mesmo nem vem do baseado Assim, da ideia é a trocada Cê tá ligado, né, poixinha? Pros momentos das pessoas que tão ao redor Isso que a gente tem que valorizar Entendeu? G, Murilo e LT Pra tocar no coração É o Salvador É o Salvador Meu ponto de equilíbrio é você Você Surtada Tempestade em copo d'água Fica pra vinha por nada Mas ainda é você Você Surtada Tempestade em copo d'água E mesmo tando errada Não dá o braço a torcer De que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável As palavras ser capaz de abalar o inabalável Só quando eu brigo com ela eu me sinto fraco Não existe grande homem ser mulher do lado Eu tô ligado que não tem que ser assim E que eu deveria gostar muito mais de mim Mas eu nunca conheci uma mulher que nem ela E mesmo se existir eu ainda quero só ela E eu sei que toda mulher carrega em si Uma força que só elas são capaz de ter E as vezes eu me pergunto o que ela viu em mim E eu sei bem o que vim nela e não sei descrever Não somente a sua aparência mas a sua inteligência E o jeito que ela senta é de impressionar Mina pra frente dependente treinada chapa quente Vai pra cima do progresso sabe seu lugar E eu e ela é casal break de enquadro Mas saímos dos P.O. e estamos recuperados Mó engraçado, essa bandida é mó brisa Quando eu passo de calcinha ela me hipnotiza Vontade de largar tudo e construir família De sair do aluguel e mudar pra Brasília Papo de sair no jet, de fumar uns beck De beber uma black, de ter um moleque Se der nós faz hoje mesmo que eu tô sem tempo E tô vivendo, querendo ver você todo momento E é isso mesmo, relacionamento E toda vez que a gente briga eu juro que aprendo Sabe por quê? Meu ponto de equilíbrio é você Você, surtada Tempestade em copo d'água Fica pra vinha por nada Mas ainda é você Você, surtada Tempestade em copo d'água E mesmo dando errada Não dá o braço a torcer Agora é minha vez de falar da minha surta Fazer o que se eu amo assim? Bate o pé e faz biquinho Fala que vai embora e admissão de sete ao Fogo no estopim, aumenta o montinho Após algumas horas ela cansa e eu dou o pau E vai de lado, de frente, de quarto como tu quiser Adoro quando se empodera e sabe que é mulher É bandido, eu sou vilão, nós dois juntos Contra o mundão, inimigos da perfeição e parente na emoção E bebê eu conto as horas pra te ver chegar E sempre quando chega adoro ver você sentando Nós fica na brisa, foda e fuma um chá E pela nossa história nós sempre vai viajando e planejando Será que nós mora junto esse ano? Tem a Maré do Arda ou então Matheus Fernando? Eu tô olhando os nossos pivetinhos gargalhando Me desculpa se um dia eu te fiz sofrer Gata, me desculpa se um dia eu te fiz chorar Hoje em dia eu conto as horas pra poder te ver Uma louqueira que reza por nossos momentos não acabar Meu ponto de equilíbrio é você, você Surtada, tempestade em copo d'água Fica pra vinha por nada, mas ainda é você Você, surtada, tempestade em copo d'água E mesmo estando errada, não dá o braço a torcer E aí, startfunk Chama que tá tendo, fio Pra aqueles que querem fugir da realidade Cuidado com aquilo que te faz voar Mas depois, tira o seu céu E o que sobra é só o inferno Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curiosos Já que é pra fazer uns conscientes Então fique bem ciente Que os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente Só preju para os seus parentes E a dona Maria é crente e foi orar Era o mais bravo, chapa quente Viciou no da tenente Agora é dependente de drogar Molecada, pensa lá na frente Antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Espera um pouco, para e pense Controle com as drogas Que um barco sem direção Mas leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários E lembra daquele parceiro que era da cantina Cabe com a mina Sempre avançado no tempo Pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com nós sabadão quando tinha escola da família Tags andado no óleo de bom exemplo Virou parasita que o beck enrolou e a brisa batou na mente injuriada É que a nota enrolou e ele tava na hora errada com a paga errada Quando a brisa bateu o convite foi feita a tensão desviada Prejudicou, perdeu tudo que tinha família, os amigos hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar, que a clacolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar, que a clacolândia tá lotada de curioso Papai, solicito socorro me instruar Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti do ensino Veio o apocalipse, sombra é o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Curriculo no artigo 12, tava pegando mais fácil Abandoni a linha e o pipa pelo motor da hornete Foi na porta do banco, no artigo 157 E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar, que a clacolândia tá lotada de curioso Eu vi de perto toda adrenalina, eu vi os gols, eu vi os mano, eu vi as mina em cima As festas, as drogas, as festas, os bailes, o desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder, então vai para Paquim 18 anos, 5, 7, preso sem viver Amigo de copo, tem um monte de pó de bar Vários amigão pra chamar, pra errar Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao mil graus e fosse aí privado Falando com seus parentes através de carta Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho, pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho, pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme Certo? Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão, pra sensação de ser mais poderoso Vários amigão se arrastar Que a cacolândia tá lotada de curiosos Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão, pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cacolândia tá lotada de curiosos E pra aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez seja ela que espera algo de você E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus E eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Espero que o povo pare e peça e controle com as drogas Que um barco sem direção me leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trotados A viagem é muito boa E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.